O Chefe de Estado vai pedir a autorização do Parlamento Nacional sobre a extensão do Estado de Emergência. O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, reuniu-se com os Conselhos de Estado Superior de Defesa e Segurança para discutir o pedido do Governo sobre a renovação do Estado de Emergência. Na reunião, os Conselhos estão a favor do pedido do Executivo de extender o Estado de Emergência. A decisão tem em conta com a ameaça da variante Delta, onde no país vizinho, Indonésia, a situação é preocupante. Enquanto em Timor-Leste, restaram-se já quatro casos da nova variante. Ao todo, o país tem mais de 10.300 casos de Covid-19 e 9.586 recuperações. Já 26 pessoas que perderam a vida por causa da Covid. Recorde-se que o dia 15º do Estado de Emergência terminará a 1 de agosto. Manilu Ximão, Lucas de Acosta, a Hertha Tali.